Fala galera, canal do Gigante, beleza galera, deixa o like compartilhar no canal, tamo junto a nós Galera, eu tô vendo aqui que esse vídeo vai ser meio difícil aí pro câmera, tô com dó do câmera hoje Porque hoje vai ser o desafio, mano, nós vamos estar testando a GoPro aí E também no desafio da foto, né Luquim? É, pra quem não viu, saiu lá no meu canal, lá né Gigante? É até difícil olhar aí a GoPro Mas é isso, GoPro aí, bravo O visor da frente tá ligado ou tá desligado? O que? Como é que vem? Tá desligado, não, tem um visorzinho aqui, você tá te vendo ou não? Não Então tá desligado Então liga ele pra mim ver aqui Não, o gato não é bateria Não, é louçado, hein Pode ser desafio de foto aqui Pode chegar perto, pode chegar perto Que essa câmera aqui Vai ser desafio de foto aí Tô aqui com o Zezão Tô aqui com o Arthur, Fabinho, Pião e o Mano Bob E quem vai no gol hoje? Quem vai no gol? Eu 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 É piada ou o que? Eu, é sério Eu Isso aqui é via de comédia? É via de comédia? Qual o golzinho aqui então? É nesse golzinho? Tem que no gol mesmo, não acertar o que ele faz Tem que no gol Tem o golzinho, se for no golzinho Não, então vai embora, tá sendo realista, entendeu? Ah, eu vou sem luva mesmo Ó, sem luva, goleiro raiz Pega a do pavinha, calma, é menor Sem luva, tem luva Goleiro sem luva, relaxa aí Cada um vai bater dois chutes então Então é goleiro raiz, sem luva Hum E é o seguinte, o que? É ali do outro gol ali? Ué Vamos lá Não, desce longeira Será que pega no quê? Bota fé não, hein? Não bota fé não Mas vai que, né? Nunca se sabe Eu sou o primeiro Eu vou pegar a resposta já Minha Barreira Ué, a brava, hein, filho Vai ficar só assim Você vai ver a qualidade da imagem Tá em 4K, filho Tá em 4K 4K, HD, MPT, MCV, tudo Não, aqui é daqui Não, daqui, ó Daqui mesmo Aqui, ó Ó, PT, BR, 4K, HD Bora, vamos pra barreira, moça Com essa nova qualidade da GoPro Barreira, hein? GoPro na barra Só no ar, só pra pingar O gigante quer ir no gol, cara É dois chutes cada um, hein É dois chutes cada um, cara Não, fazer gol, CR7 Não, eu quero que você me instruir aí, ó Quero chapado por cima da barreira, então Ó, partiu, CR7 Nossa primeira tentativa aqui Vamos ver Partiu Bateu Golaço Bateu Golaço Agora eu quero que você bate no cano dele É Não, no alto Nossa senhora O bolheiro sabe nem ajeitar o barreiro, gente É É, mas não tá no canto, hein? Não, isso que eu tô perguntando Não, acho que tá no canto que não tem ninguém aí, ó Tem um canto que tá livre Então Ele vai lá no que canto? Só no barrigo? Não, no outro Nossa, um travessão, CR7 Fez um Fez um Fez um Galera, nós estamos fazendo esse vídeo mais pra testar a câmera aí também Mas o parte gigante vai fazer golaço, hein Show de bola, hein Tá ligado que eu tomei um gol só até agora Esse negócio aqui, ó Olha o cartão, ah Isso aí não serve pra nada Ou tem uns 15 Não, você falou que vai no gol É no gol, gigante Ó, partiu Pai do gigante Então vai Partiu, pai do gigante Ó, vamos acompanhar aqui Junto aqui Bateu Nossa Ela não fez a curva completa Vou continuar Ele deixou O maior no meio Barreira mal montada dessa aí Ó, golaço Nossa Golaço, gigante Vou nela, não adiantou Ó, golaço Ó, Arthur Eu sei que você tem qualidade pra guardar o teu também Eu tremo Eu tremo As bolas é boas, as bolas é boas e a barreira é pequena É, tava pequena na hora que você tava, né? Agora eu vou ter que fazer tipo Roberto Carlos Vamos arrumar aqui, ó Vamos ir lá O goleiro tá com sono, galera Vem, vem Vem, fora, hein Ó, partiu Ó, partiu Arthur Arthur Félix Arthur Félix Partiu Na cobrança Dá falta Ó Bateu Nossa Se ela cai Se ela cai antes Era gol Ó, vamos ver Vamos ver, ó Vem mais, pai Arthur No canto No canto dele lá, ó Vai, ó Ele tá armando a barreira lá Enquanto isso Partiu Arthur Arthur na cobrança Bateu No meio Defendeu Agora é o Bob O Bob faz umas cagadas de vez em quando Então não pode menosprezar o menino aí Porque pra vocês que não sabem Vocês conhecem o número que é 10, cara É eu Eu sou originalmente Originado Erro, erro Mas será que não Eu consigo acertar Mano, Zezão Ó, vou até no fundo do mundo Ó, vamos ver Os gigantes já vai arrumar a barreira ali também Ó Vai, Bob Ó, autorizado, Bob Partiu, Bob Bateu Pra fora Pra fora Falta só o peão pra bater Não, não sabe chutar Ó, partiu Bob Ih, bateu, bateu ruim Bateu mal Vamos terminar o vídeo agora com a super batida do peão Deixou o melhor por último Deixou o melhor por último aí Se você assistiu até aqui Comenta aí, cara Ó Pra nós saber quem assistiu até aqui Comenta aí Peão É Vai fazer dois É Quem comentou Quem comentou o peão vai fazer dois aí Eu sei que assistiu até aqui Eu vou deixar um coraçãozinho aí Nós vamos mandar salve Nós vamos mandar salve Nós vamos mandar salve Nossa, só o gigante Quase matou ali o povo ali da barreira Quase matou a sua própria barreira ali o gigante Ó, vamos ver Peão Ó Duas chances aqui Pra ele se consagrar E ser aí o cara que mais fez Partiu, peão Na cobrança Bateu no meio Forte A barreira O Bob caiu O 7x7 correu Abraçou o pai de gigante Tá, ó Tem uma barreira boa Ó Vamos ver Peão Última chance Todo mundo correu O peão guardou Guardou Então, ó Quem que não fez gol Foi só o Bob e o Arthur Não tirou no meio do peão não Mas o goleiro toma gol no cano De fato, é frango Ó, gigante Que que é isso aí O que? O que que você tem pra falar? A barreira tudo sai Pra acabar o vídeo, gigante Vai, o que você tem pra falar aí Eu tenho pra dizer Que a barreira tudo sai E dificulta Naquela hora a gente chutou Já quebrou minha mão Mas eu fui da manela Aqui, você vê Minha mão vermelha Mas é isso Deixa o like Que estamos juntos É nóis É isso Tchau 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 Tchau